A Fenearte é uma feira que reúne artesanato, moda, gastronomia. A gente sempre fala aqui no Bom Dia Pernambuco, né? E aí, ao dar uma volta nos corredores do Centro de Convenções em Olinda, o visitante consegue conhecer o que é produzido em várias partes do mundo e também as tradições de outros estados brasileiros. E olha, existem ainda muitos estandes onde os artesãos de Pernambuco expõem seus produtos. A maioria das peças é feita à mão. E aí, para dar conta das vendas, muita gente conclui as peças ali mesmo, no meio da feira. É a primeira vez que tantos mestres são representados. Quase 80 cidades de todas as regiões. No estande de Verdejante, município do Sertão, é possível encontrar Renda Renascença, peças confeccionadas por quase 5 mil rendeiras da região. A empresa, que gerencia o trabalho, criou coleções novas, especialmente para a Fenearte. Trouxe mais de 250 mil peças e 25 funcionários, que enfrentaram mais de 500 quilômetros de estrada. Estamos há dois meses de preparação para essa feira, então acho que por isso que, graças a Deus, as vendas estão tão boas. Viemos muito preparados para essa Fenearte. A viagem está sendo recompensada. O estande passa o dia assim, lotado. Flaviane ficou confusa no meio de tantas peças. Difícil escolher. Adorei. Os valores, as peças são maravilhosas. O artista plástico Alexandre Lourenço veio de Salgadinho, no Agreste, 110 quilômetros do Recife. Ele trouxe o trabalho que faz com a areia do rio Capibaribe. São quadros que mostram a vida do sertanejo. Eu peguei a técnica do pedreiro, aperfeiçoei e jogo na tela. E a diferença é que eu uso a areia do rio Capibaribe, que é um dos principais rios de Pernambuco e passa na minha cidade, que é Salgadinho. É o Capibaribe transformado em arte. Os corredores estão cheios de opções. Vestuário, peças de decoração. O Cristo Redentor é feito com casca de cajá. Está no estande de Olinda. De Lagoa do Carro veio a tapeçaria. Tapetes de vários tamanhos e cores, tudo feito à mão. Quem vier no estande de Limoeiro pode mandar fazer uma plaquinha para colocar na porta do quarto. É só dizer o nome que seu Severino faz na hora. E é rapidinho. Menos de 10 minutos, está pronto. Tem opções para todos os gostos. Difícil mesmo é resistir e sair sem, pelo menos, uma sacola. O que me atrai muito é a questão do acessório. É brincos, solares, são coisas pequenas que não interferem tanto no bolso e que ajudam a contribuir tanto com o evento quanto com a cultura. Comprei bastante. Meu esposo já foi no carro, já levou umas coisas e eu continuo comprando. Eu conto o ano chegar para vir para a Fenearte. Adoro, eu adoro mesmo. É muito bacana, né? A Fenearte termina domingo no Centro de Convenções em Olinda. Hoje e amanhã funciona das 2 da tarde às 10 da noite. A entrada custa R$ 10,00, R$ 5,00 é a meia. No fim de semana, das 10 da manhã às 10 da noite. O ingresso custa R$ 12,00, R$ 6,00 é a meia entrada.